E aí equipe campeã, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e eu sou o Rodrigo e esse é o Capivara do Xadrez. Se você ainda não é inscrito nesse canal, vai se inscrever agora e já deixa o seu like para ajudar a gente. E o vídeo de hoje é sobre o que, Rodrigo? Equipe campeã, o vídeo de hoje é sobre uma fera, partida de uma fera do xadrez, um campeão sem coroa, mas foi um mestre do xadrez, um gênio, Rashid Nesmetidnov. Olha só, que nome complicado, Rashid Nesmetidnov. De onde que ele é? Ele conhecido, o pessoal chama ele de Super Ness. Super Ness? Super Ness, parece um videogame, mas não é. Super Ness. Mas vamos lá. Beleza, pessoal? Antes de começar a análise da partida dele, já deixa o seu curtir no vídeo, já se inscreva no canal se você gostar do conteúdo, dá uma olhadinha nos outros vídeos que temos, você vai gostar muito também. E compartilha com aquele seu amigo que está precisando aprender mais xadrez, hein? Vamos lá então. Olha só o que o Mikhail Botivinik falou dele. Ninguém vê as combinações como Rashid Nesmetidnov. Nossa, o Botivinik. O Botivinik falou isso, beleza? Então, vamos lá. Conta aí. O gênio da combinação. Será que era tão gênio assim? Ele está de pretas. De brancas estava Samson 9 e de pretas Rashid Nesmetidnov. Beleza. Então, jogou E4. O Samson 9 jogou E4, Rashid Nesmetidnov jogou E5 e seguiu Cavalo C3. Abertura Viena. E seguiu Cavalo F6. A minha pergunta é a seguinte, Carol. O que você jogaria de brancas nessa posição? Ou o que você espera que as brancas joguem nessa posição? Eu acho que o desenvolvimento natural. Cavalo F6. F6 é a branca que joga. Ô, minha jovem, é a branca que joga. Cavalo F3. Cavalo F3. O que mais? Bispo C4. Bispo C4. Coisas assim. Isso. Então, foi jogado F4. F4. Gambito Viena. E aí, o que você responde? O que será que as pretas responderam? O que Rashid Nesmetidnov responderia nessa posição? Deve ser Piampor. Piampor? Olha só que interessante, equipe campeã. Ele jogou D5. Esse é o segredo. Nessa abertura, ele joga atacando o centro. D5. Beleza? Porque, olha só. Se você jogasse Pião Capitura, você leva Pião, ataca o cavalo. E após cavalo G8, o seu jogo está passivo, não é mesmo? Ah, entendi. Porque não tem caso para o cavalo depois. Isso. Então, por isso que, após, olha só, E4, E5, cavalo C3, cavalo F6, F4, joga-se atacando o centro. Tá. D5. Vamos tentar fazer isso nas minhas partidas. Isso. O Sansonove jogou Pião Capitura Pião. Jogou Pião F, captura E5. Agora pode capturar E4. Olha só o que aconteceria se ele capturasse em D5. Seguiria cavalo C4, F captura E5, cavalo captura, B captura, dama cheque. Se jogasse essa sequência, F captura E5, seguiria G3 e dama E4, cheque. E ganha a torre, né? Nada disso aconteceu. Então, após F captura E5, seguiu cavalo captura E4. E nessa posição, o que o Sansonove jogou? O Sansonove estava de brancas, né? De brancas e Rashid, de 9, de pretas. O que você jogaria, equipe campeão? Você que está assistindo. Provavelmente cavalo por, para resolver esse problema aí já. Olha que interessante. Cavalo por? Cavalo por cavalo. Foi jogado cavalo F3. Desenvolvendo a peça. Seguiu bispo B4 e dama E2. Beleza? Nessa posição, o que você jogaria de brancas? Você que está assistindo também. O que você jogaria? Você, caralho, jogaria o quê? De brancas, não foi feito dama E2, então. O que você jogaria de pretas, melhor? Ah, tá. De pretas. Isso, desculpa. Tá, deixa eu ver aqui. O que você jogaria de pretas aí, equipe campeã? Será que já tem alguma coisa acontecendo? Não sei. Tem uma posicional. Esse tema posicional também tem na defesa francesa. Ah, é bispo G4, cravando cavalo. Ele vai jogar no próximo, porque agora ele fez bispo captura cavalo. E por qual motivo ele jogou bispo captura cavalo e não cavalo captura cavalo? Porque quando ele joga bispo captura cavalo, seguiu-nos. Sim. B captura bispo. O cavalo, na casa branca, ele tá muito poderoso. Então ele continua pressionando o adversário e está atacando a casa G3, um tema muito importante nessa variante. Aqui ele jogou o lance da carola, o bispo grobiano, o bispo em G4. E aqui seguiu o inacreditável bispo, o bispo dama-cheque, atacando o rei e atacando o peão B7. E aqui seguiu C6. E todo mundo pensa, Rodrigo, Rodrigo, após B7, tá atacando a torre. O que que o Nesbete de 9 jogou aqui nessa posição? Ah, ele vai fazer cavalo D7 e o peão vai avançar. Será que foi isso? Não sei. Foi? Não sei. Bispo captura cavalo. Que tema interessante. Pessoal, olha só que ideia interessante. O Nesbete de 9, ele viu dama-cheque atacando o rei. Por isso ele jogou bispo pro cavalo. Todo mundo fica de olho na torre, não é mesmo? Todo mundo fica de olho na torre. Vai perder a torre, vai perder a torre. E aconteceu. Dama captura a torre. Sim. E aqui aconteceu um lance brilhante. E por isso ele foi um dos maiores gêmeos do xadrez. Essa partida foi em 1928. Nesbete de 9. Esse nome dele é muito complicado. Igual o jogo dele. O Mikhail Tal tinha medo de jogar contra ele. Jura? Tinha medo de jogar contra ele. O Mikhail Tal. E aí, nessa posição, o que a preta joga? O que você jogaria de pretas nessa posição? Esse não é um nome muito conhecido no xadrez, né? É muito conhecido, cara. É? É muito conhecido. Eu já ouvi falar muito de Mikhail Tal, mas desse jogador não tinha o tratão ainda. O nome dele só é complicado, mas você fala dele. E aí, o que você jogaria? Tá, eu jogaria dama-cheque de pretas. Dama-cheque, não é mesmo? Porque depois eu quero rocar também pra proteger meu cavalo. Todo mundo, no mundo inteiro, jogaria dama-cheque. Não foi isso. Mas ele não fez isso. O que ele fez? O gênio Super Ness jogou o bispo captura peão. Porque dessa forma, ele elimina o peão que poderia ir pra gente. Olha o que aconteceu. Bispo é 2. Não foi doido. O Sansonobi não foi louco. Ele jogou bispo é 2. Mas aqui tem um problema. Dama-cheque atacando o rei. Sim. Se rei é f1, o que não acontece se rei é f1, nem pode. Não pode rei é f1. Ele só pode ir pra d1, né? É, só pode ir pra d1. Não tem ninguém pra ir pra frente. Rei d1, e agora? O que que o preto joga? Lindo! Que maravilha, não é mesmo? Entrega, dama-cheque e cavalo-mate. Calma. Qual é o lance? Qual é o lance, pessoal? Bispo pega a torre? Dama é 1. Dama é 1? Dama é 1. Dama é 1? Mas ele poderia pegar de rei, né? Não, é dama é 1. Qual é o lance, pessoal? Sabe o que eu vi? Não, deixa eu explicar. Eu vi dama é 1. Dama é 1. Aí, torre pôs. Daí, cavalo-mate. Foi isso que eu vi. Teoria dos jogos. A teoria dos jogos garante o seguinte. Você tem que considerar a melhor opção para o adversário. É, eu esqueci que ele podia pegar de rei. Jogos competitivos é assim. Você considera o melhor lance pro adversário. Aqui foi jogado cavalo-cheque. Cavalo-cheque. Filidor. Ah, filidor, né? Vai sair, obrigado, tá? Cavalo, D3, duplo-cheque. Reisai. Dama é 1. Agora o rei não pode pegar porque tá protegido. Entendi. Torre, captura aí. E tem o volume-mate. Lindo, né? Nossa! Sensacional. Pessoal, essa partida foi escolhida com muito carinho pra vocês acompanharem um pouco mais sobre essas feras do xadrez. Esse, Rashid Nesmit 9, esse é o primeiro vídeo dele. Nesmit 9. Aqui no canal sobre ele, não é mesmo? É o primeiro. Mas também tem lá no Jogos Imortais, não é? No prêmio de beleza aqui no canal. Ah, no playlist. No prêmio de beleza tem... Nossa, só a partida linda. Então, se você gostou desse vídeo... Se inscreve aí no canal, pessoal. Já curte o vídeo e manda pra aquele seu amigo que tá precisando dessas dicas, hein? E toma cuidado. Não vai sair sacrificando desse jeito. Tem que continuar calculando. Acompanhe as outras playlists aqui, que estamos juntos. Pessoal, deixem nos comentários tudo o que vocês querem aqui no canal, querem acompanhar. Um forte abraço e até mais! Tchau, tchau! Que linda a partida, né? Nossa, muito linda! Nossa, olha só! Eu nunca tinha escutado falar dele, na verdade. Eu falei um lance lá que nem era possível fazer, mas...